Nas listas de personagens fictícios mais ricos, o Pantera Negra, o Homem de Ferro e o Batman sempre aparecem em destaque, né? Normalmente, eles são lembrados por usar seus bilhões de dólares com projetos filantrópicos e, claro, para pagar os equipamentos tecnológicos de combate ao crime. Agora, o que não te contaram é que tem um personagem muito mais rico que esses heróis. Lembra do Tio Patinhas? O tio do Pato Donald e o tio-avô do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho? Pois é, ele tem uma fortuna tão grande que chega a ser difícil colocar em palavras. Na série de HQs, a saga do Tio Patinhas, por exemplo, as adotações do cartunista Dom Rosa dizem que a fortuna dele valia 5 múltiplos de milhões, 9 impossibilhões, 7 fantástiquilhões de dólares e 16 centavos. Tipo assim, o quê? Parece muito, né? Mas como ele conseguiu juntar tudo isso? De onde veio toda essa grana? Bora descobrir? Já deixa seu joinha aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho. Aqui é a Amanda Constantino e você está onde? Na Fatos Nerd. Olha, como 5 múltiplos de milhões de dólares não é uma quantia que dá para a gente comparar, alguns portais especializados tentaram trazer a fortuna do Tio Patinhas para mais perto da nossa realidade, né? Em 2007, por exemplo, a revista Forbes estimou que o personagem tinha quase 29 bilhões de dólares. Já em 2013, a Forbes atualizou a fortuna de personagens fictícias e colocou o Tio Patinhas como dono de 65 bilhões e 400 milhões de dólares. Ele foi o personagem mais rico da lista, na frente de nomes como o Dragão Smaug, com 54 bilhões, o Carlalo Cullen, de Crepúsculo, com 46 bilhões, e do Homem de Ferro, que a revista Forbes disse ter 12 bilhões e 400 milhões de dólares. Todo esse valor do Tio Patinhas, por si só, já é grana suficiente para ele viver bem por muitos e muitos anos. No entanto, ele pode ter bem mais do que isso. No quadrinho Much Luck Macduck, de 1970, o Tio Patinhas diz que caso perdesse 1 bilhão de dólares por minuto, ele ficaria quebrado em nada mais, nada menos que 600 anos. Sendo assim, a fortuna dele pode ser estimada em 315 quadrilhões de dólares. Tá bom pra você? Pois é, independentemente do valor exato, o que as histórias mostram é que o Tio Patinhas é literalmente podre de rico. E pra chegar a esse patamar, as coisas nem sempre foram fáceis, viu? Patinhas Macpato nasceu no final do século XIX em Glasgow, na Escócia, em uma família humilde, rodeado por outros três irmãos. Ele apareceu pela primeira vez na HQ Natal na Montanha Urso, de 1947, como um pato idoso, com barba e uma bengala, vivendo isolado em uma enorme mansão. A ideia inicial de Carl Bartz, o cartunista que criou o personagem, era mostrar o Patinhas uma única vez. Só que ele mudou de ideia ao perceber que toda a ideia de um tio rico poderia ser usada em outras histórias. A única coisa que precisava ser mudada era a aparência do Patinhas. Tchau, senhor fraco e olá, senhor energético e ativo. Já em relação à história de vida do personagem, a primeira coisa que você tem que saber é que ele não nasceu em uma família rica. Na verdade, o Patinhas sempre teve que lutar pra conseguir dinheiro. E seu primeiro trabalho foi como engraxate, aos 10 anos de idade. Depois de fazer o primeiro serviço, Patinhas recebeu do cliente uma moeda de 10 centavos americanos. O que era completamente inútil em Glasgow, no século XIX. Só que ao invés de desistir de fazer sucesso na vida, Patinhas usou a situação a seu favor e prometeu a si mesmo que nunca mais seria passado para trás. Inclusive, essa moeda de 10 centavos se tornou um elemento clássico nas histórias do tio Patinhas. Ela ficou conhecida como moedinha número um. E se tornou uma espécie de talismã da boa fortuna e também objeto de desejo da maga patalógica. Mesmo depois de chegar à idade mais avançada, Patinhas ainda guarda a moeda dentro de uma cúpula de vidro, como forma de homenagear um elemento tão especial de sua trajetória. Mais tarde, no tempo, o personagem passou a trabalhar como aprendiz de bordo de um navio que estava indo para os Estados Unidos. Ele tinha 13 anos na época e por querer fazer fortuna, Patinhas abraçou a oportunidade e foi embora de sua cidade natal. Ao chegar aos Estados Unidos, o personagem embarcou em várias aventuras para tentar acumular riqueza. Entre elas, seu primeiro encontro com os irmãos Metralha, no Mississipi, e o encontro com Theodore Roosevelt, durante um período como cowboy. Depois disso, Patinhas viajou até a Indonésia, onde viu pessoalmente a explosão do vulcão Krakatoa de 1883. De volta aos Estados Unidos, Patinha foi procurar cobre no estado de Montana. Depois, retornou à Escócia para ajudar a família. Foi para a África do Sul procurar diamantes e voltou para os Estados Unidos em busca de ouro na cidade fantasma de Paizen Bluff, onde participou de algumas aventuras com americanos famosos. Mesmo com todas essas viagens, Patinhas ainda não tinha conseguido o que queria. Ele chegou a viajar até a Austrália para procurar ouro, só que, assim como nas outras tentativas, os planos não deram muito certo. O cenário só mudou mesmo quando Patinhas viajou até Klondike, que fica na região noroeste do Canadá. Foi lá, inclusive, que aconteceu um evento histórico real, a chamada Corrida do Ouro de Klondike. De 1896 até 1899, a famosa expansão para o oeste fez com que dezenas de milhares de garimpeiros viajassem até o Canadá para procurar minérios. Interessantes, sobretudo, ouro, né? Tudo começou com a descoberta do metal precioso por mineiros de Klondike em agosto de 1896. Foi então que a notícia se espalhou e chegou até as cidades americanas de São Francisco e Seattle. E que gerou uma verdadeira corrida de garimpeiros em busca de fortuna. E na história do tio Patinhas, ele foi um desses interessados nas descobertas. O personagem conseguiu uma parte de uma mina que ainda não tinha sido explorada, porque havia um mamute congelado na entrada. Como isso assustava os exploradores, Patinhas desbravou o lugar e finalmente encontrou ouro. Inclusive, entre os achados, estava uma pedra dourada do tamanho de um ovo de ganso. Tempos depois, Patinhas comprou um banco e outras minas de ouro, ao ponto dele ficar ainda mais rico. Depois de voltar para a Escócia para reencontrar a família, o personagem percebeu que não pertencia mais à sua antiga cidade natal. Ele então decidiu voltar para os Estados Unidos, ao lado das duas irmãs, Matilda e Hortência. O ano era 1902, quando os três se mudam para a famosa Patópolis. Justamente a cidade onde Patinhas construiu sua tão conhecida caixa forte. Caso você não saiba, é nesse lugar onde ele guarda toda a fortuna. É tanto dinheiro que o cofre se tornou o maior edifício da cidade. Com uma verdadeira piscina de dinheiro e moedas onde Patinhas pode nadar. Entre 1909 e 1930, o personagem concluiu o objetivo de se tornar a pessoa mais rica do mundo. Porém, isso teve um sério custo. Ele pode até ter aprendido outros idiomas e culturas, mas se tornou tão obcecado pelo dinheiro, que acabou perdendo o contato com a própria família. Na verdade, ele virou um empresário antipático, avarento e hostil com as outras pessoas. No capítulo 11 da saga do tio Patinhas, ele tratou muito mal a família e até pensou em se desculpar pelo comportamento. Mas acabou mudando de ideia ao descobrir que se tornou a pessoa mais rica do mundo. Ao final, Matilda, a irmã dele, dá uma lição de moral dizendo que o Patinhas ficou apenas com o dinheiro e tudo o que ele poderia comprar. Fora isso, não havia amigos, família, nada. A situação só mudou em 1947, no capítulo 12 da saga do tio Patinhas. Depois de quase 20 anos sem contato com a família, ele convidou o Pato Donald e seus outros três sobrinhos para a ceia de Natal. Um convite que não foi muito bem visto pelo Donald. Só que em meio a alguns problemas com o vovô e os irmãos metralha, Patinhas reconquistou o respeito e amor da família, se transformando no tio clássico que os fãs estão acostumados. O interessante é que mesmo tendo uma origem humilde ao ponto da família nem conseguir pagar uma boa educação para os filhos, Patinhas aprendeu bastante durante suas viagens. Ele se tornou um verdadeiro autodidata, o suficiente para poder repassar aos sobrinhos ensinamentos sobre economia e inflação. Graças às suas experiências de vida, o Patinhas também aprendeu a fazer bons investimentos, assim como manter um fundo de emergência. Que fundo, né? E talvez o mais importante, a dar valor à família. Uma das histórias mais famosas que mostram toda a personalidade do Patinhas se chama Back to the Klondike, que foi publicada em setembro de 1952. Ela foi escrita pelo próprio Carl Barks e mostra Patinhas, Donald e os pequenos trigêmeos voltando até Klondike para recuperar um carregamento de ouro que estava enterrado perto da antiga cabana do Patinhas. Acontece que o grupo tem um conflito com a Dora Cintilante, com quem o tio Patinhas teve um caso no passado. No final, o Patinhas deixa a Dora Cintilante ficar com a fortuna escondida e a família dele percebe que embaixo da personalidade forte havia um lado bastante emocional. Talvez toda aquela parte rude e avarenta fosse só uma espécie de máscara para o Patinhas se proteger da solidão. E essa, meu querido, foi a história de como o tio Patinhas ficou rico. Olha, já manda aí nos comentários se você já sabia desses detalhes e deixe uma sugestão para outro vídeo aqui na Fatos Nerd. Olha, aproveita, faz a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho e deixa o joinha para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Isso vai ajudar muito. Um beijo para você e tchau!